Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidático e nós estamos aqui com mais uma questão de potência de ordem superior. Aqui eu tenho x elevado a x, que está elevado a x, igual a 1 sobre 2, tudo isso elevado à raiz quadrada de 2. Como que a gente resolve isto? A gente vai deixar essa expressão aqui um pouquinho de lado, vamos trabalhar só com essa expressão aqui, certo? Eu vou tentar igualar, fazer o método da comparação, né? Eu vou tentar igualar o x com a minha base. Primeiro eu vou reescrever esse meu expoente aqui, raiz quadrada de 2, de uma maneira diferente. Raiz quadrada de 2 pode ser escrito da seguinte forma, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui eu não alterei o valor da minha expressão, porque raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 é 1 e 1 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2, tá certo? Só que aí eu posso fazer o seguinte, aqui eu posso multiplicar as duas raiz, aí vai ficar raiz quadrada raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, e uma raiz quadrada elevada ao quadrado vai dar o valor do radicando, né? Então aqui vai ficar 2 sobre raiz de 2. Então 2 sobre raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 2. E eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso isolar esse 2 e ficar com 2 vezes 1 sobre raiz quadrada de 2. A gente vai pegar esse valor aqui, que é igual a esse, e colocar aqui, certo? no meu expoente. Então vamos repetir aqui a base, certo? E colocar aqui no meu expoente esse valor, 2 vezes 1 raiz de 2. Esse 1 sobre raiz de 2, eu posso reescrevê-lo de uma outra maneira. Como é que eu posso reescrever esse daqui? Eu tenho aqui 1 sobre raiz de 2, e posso reescrever da seguinte forma, raiz de 1 sobre raiz de 2. Concordam comigo? Porque raiz quadrada de 1 é 1, eu voltaria para esse mesmo resultado. Só que aí eu posso fazer o seguinte, como tanto o numerador quanto o denominador estão na mesma raiz, raiz quadrada, então eu posso colocá-los na mesma raiz, raiz quadrada, e ainda posso reescrever esse valor aqui da seguinte forma, posso deixar 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2. lembrando de regras de radiciação, certo? Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, quando eu tenho um radical de índice N, meu radicano está levado a um expoente B, eu posso reescrever da seguinte forma, o radicano passa a ser a base da minha potência, e a minha potência aqui passa a ser o numerador, e o índice passa a ser o numerador desse expoente racional aqui, certo? Foi o que eu fiz aqui, eu tenho aqui o índice 2 da minha raiz, e a potência aqui é 1. Então, eu peguei a potência, coloquei o numerador, e o índice coloquei no denominador, aí ficou 1 sobre 2 e 1 sobre 2, ou seja, a base é igual ao expoente, certo? E isso aqui é igual a isso daqui, certo? Isso é igual. Nota ali o valor dele. Vamos reescrever. A minha base continua 1 sobre 2, aí eu tenho o 2 aqui, esse 2 aqui eu repito, e em vez de colocar esse valor aqui, 1 sobre raiz de 2, eu vou colocar esse valor aqui que eu encontrei. Então, vai ficar aqui, 1 sobre 2, elevado a 1 sobre 2. Eu posso colocar essa minha potência dentro do parênteses aqui. Então, fazendo a distributiva aqui, 1 elevado ao quadrado é 1, e 2 elevado ao quadrado é 4. Então, aqui, minha base vai ficar 1 sobre 4, isso tudo elevado a 1 sobre 2, que está elevado a 1 sobre 2. Vou pegar 1 sobre 2, esse aqui, e vou reescrever de outra forma. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a 1. Não é verdade? E eu posso reescrever da seguinte forma, 1 sobre 2 elevado a 2 sobre 2, que é a mesma coisa de 1, porque 2 sobre 2 é igual a 1. Só que eu posso reescrever, vou colocar aqui embaixo, da seguinte forma, 1 sobre 2, eu posso pegar o 2 e isolar ele aqui, e multiplicar por 1 sobre 2. é a mesma coisa. Esse aqui de baixo é a mesma coisa do daqui de cima. Ok? E eu posso isolar ambas as potências da seguinte forma, 1 sobre 2 ao quadrado, que está elevando todo esse 1 sobre 2, elevado a 1 sobre 2. ok? Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar o que está dentro do parênteses. Então, 1 ao quadrado dá 1, e 2 ao quadrado dá 4. Então, vai ficar 1 sobre 4, elevado a 1 sobre 2. Então, esse valor aqui, que eu cheguei, 1 sobre 4, ele é o mesmo que 1 sobre 2. Tem essas manipulações aqui, para chegar a esse resultado aqui. Então, eu vou pegar esse valor e colocar aqui dentro. Eu vou usar uma outra folha. reescrever a nossa potência. Ela segue de foco. Aquele valor que a gente encontrou, de 1 sobre 2, é esse valor aqui, que está elevado a 1 sobre 2, e a minha base original é 1 sobre 4. O que a gente pode fazer aqui? O que eu vou fazer é multiplicar esse expoente com este. aí vai ficar 1 sobre 4, 1 sobre 4, elevado a 1 sobre 4. Porque eu multipliquei, né? 1 vezes 1, 1 vezes 2, não, 2 vezes 2, 4. Lembre-se que isso aqui é igual a x, x, elevado a x. Ok? Não sei se vocês notaram, mas as bases e os expoentes são iguais. Então, x é igual a 1 sobre 4. E essa é a nossa resposta. x, pelo menos na comparação, é 1 sobre 4. Agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo. x, x,